Esse aqui é um espetáculo. Essa sala VIP gamer aqui, ó, é um luxo. Olha isso. Já pensou eu cair numa sala VIP dessa? Eu vou jogar um monte de fliperama. Ó que maravilha. Hã? Ó que delícia. Olha isso aí, gente. Quem que não quer uma sala VIP dessa? Hã? Passar o dia no aeroporto. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso. Ó que luxo. Hã? Não é um luxo? Olha isso aí, ó. Olha aqui o restaurante. Ó. Planetário. Restaurante Planetário Gate. Ó. Clóvis não foi. Ele não sabe. Ele não entende essas coisas. Você vai entrar aqui, ó. Junto comigo, no aplicativo chamado Lounge Bud, tá? O aplicativo chamado Lounge Bud, olha lá, ó. Lounge Bud. Esse aplicativo, esse site, ele vai disponibilizar pra vocês sala VIP do mundo inteiro. Tá? Todas as salas. Independente de quem é o emissor. E aqui no Lounge Bud, você vai colocar, por exemplo, a cidade que você quer ir. Então, por exemplo, vocês vão ver aqui que vai aparecer Bradesco Lounge. Então, o Bradesco não atende qualquer cartão, né? Então, eu vou colocar, ó. GRU, só pra que vocês vejam. São Paulo Guarulhos. E vocês aplicam em qualquer país, tá? Então, ó. Vocês vão ver, ó. W Lounge Guarulhos. Aí, ele vai mostrar o terminal, tá? Terminal 1, W Lounge. Terminal 2, Blériote. Ó. Plaza Premium Lounge. Sky Team Lounge. Que é a D Lounge. Urban Co-Work. W Lounge. Bradesco Cartões Lounge. Gol Doméstico. Plaza Premium Lounge, de novo. D Lounge. Gol Internacional. D Lounge. American Airlines Admirals. Blériote. Espaço Banco Safra. Latam. Nômade. Sala Mastercard Black. Sala Mastercard Black Lounge. The Centurion Lounge. Tribe Group. Restaurante e hotel. Visa Infinity Lounge. W Lounge. Ou seja, todas as salas que têm parcerias ou não, eles lançam aqui. Tá? Então, aqui você vai ter acesso a essas salas. Então, como você sabe que existem todas essas salas, o que você faz? Você vai no seu aplicativo. Ai. Nômade. Nômade é só cartão da Nômade que entra. Né? Sala VIP Mastercard Black Lounge, ó. Sala VIP Mastercard Black Lounge. É lá que eu vou. O meu Mastercard vai aceitar. Né? Ah. Sala. Sala de Centurion. Centurion. Quem que aceita Centurion, né? Aí você vai pegar, pessoal, ó. Centurion, ele vai mostrar os horários que tem na sala VIP. Tá? Onde que tá localizada a sala pra vocês, ó. Tá vendo, ó. Ele mostra os alimentos que a sala tem. Tá? Bem. Como que eu sei que seu... Qual o cartão que vai entrar na Centurion? Somente o cartão América Express. Somente o The Platinum Car ou Centurion Card. Ele tem parceria. Tá? Sala Safra. Como que eu entro no Sala Safra? Cartões do Safra, comprando câmbio. É o Visa e Fins de Safra. Rewards, trocando pontos. E as executivas das parcerias com a sala VIP do Safra. Tá? Emirates. Que sai de lá, vai poder usar. Né? E assim sucessivamente. Tá? A sala VIP usando o cartão é boa? Top? Vale a pena? Como eu falei pra vocês. Se o cartão é ilimitado, você pode usufruir de acesso a várias salas. Mas se o seu cartão não é ilimitado, aí não é legal você estourar o acesso que você tem. Tá? Por exemplo. O Clóvis, ele não vai pra Guarulhos. Então o Clóvis não sabe nada. Nada, nada, nada. O Clóvis hoje, só pra vocês terem uma ideia. O Clóvis, a gente brinca bastante. Mas ele só conhece a sala The Club, a By Mastercard Black. Que era o sonho dele de conhecer, o Clóvis tinha um sonho. De conhecer a sala VIP The Club, a By Mastercard Black. Eu que realizei o sonho dele. Conheceu a Gina, conheceu o Rodolfo. Ficou com dor de cotovelo porque ele ganhou presente. Eu ganhei. E aí, pra fazer desaforo, ele foi na sala, no Paris 6 e detonou. Paris 6 detonou o Blériote. Foi lá na Nômade, mandou ver na comida. Encheu aquela pança enorme. Tomou todos os vinhos possíveis. Tomou chope, tomou Heineken. Tomou tudo. Então, aqui eu estou usando o Cicred. E aqui a Mastercard Black Guarulhos, por exemplo. Guarulhos, vamos lá pra... Vamos pra Dubai, né? Vamos pôr Dubai aqui. Dubai. Ó, Dubai. Olha lá em Dubai, o tanto de sala que você pode usar com o Cicred Black. Ou Mastercard Black, tá? Com um ou dois ou zero acesso. Ó, Saguão 1. Olha o tanto de sala que aceita o lounge aqui. Olha isso. Olha isso. Até hotel pra dormir tem. Lá em Dubai. Ó, isso aqui é um hotel pra dormir, ó. De graça. 24 horas. Tá, ó. De graça. É o sleep, né? Aí você vai lá no Terminal 3. Olha aqui, lá em Dubai. Olha aqui. Olha isso. Olha que delícia, pessoal. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Pra dormir. Olha que delícia, ó. Olha que gostoso pra dormir. Hotel, ó. Cobertor, é. Containers, ó. Olha que delícia. De graça, tá? Ó, mais um hotel. De graça. Tem roupão, tem chuveiro, tem tudo. Olha que beleza, ó. Ó a qualidade. Olha isso. De graça, hein. De graça. Com o lounge aqui. Terminal 3. Ó, que beleza. Olha isso. Ó. Outro hotel, ó. Esse aqui é um espetáculo. Essa sala VIP gamer aqui, ó. É um luxo. Olha isso. Já pensou eu cair numa sala VIP dessa? Eu vou jogar um monte de fliperama. Ó que maravilha. Hã? Ó que delícia. Olha isso aí, gente. Quem que não quer uma sala VIP dessa? Hã? Passar o dia no aeroporto. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso. Ó que luxo. Hã? Não é um luxo? Olha isso aí, ó. Olha aqui o restaurante. Ó. Planetário. Restaurante Planetário Gate. Ó. Clóvis não foi. Ele não sabe. Ele não entende essas coisas. Se nem eu falar pra ele, ele não sabe, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó que maravilha. Olha isso. Tá vendo que beleza? Então, eu trouxe pra vocês que o cartão de vocês, você coloca o país que você vai, a cidade que você vai, é um luxo. Ó. Eu já falei isso, mas vou repetir pra vocês. Olha isso daqui. Ó. Essa é um próximo destino que eu quero ir. Olha aqui, ó. Punta Cana. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Vocês imaginam você estar numa sala VIP e na sala VIP ter piscina? Olha isso aqui. Olha aqui, gente. Piscina na sala VIP. Olha isso. Olha aqui, ó. Vocês vão cair duro. Já mostrei pra vocês, né? Ó, a piscina, ela tá disponível na sala VIP pra você usar. Olha isso aqui. Olha que luxo. Essa piscina, gente, é lá em Punta Cana, tá? Olha a Punta Cana, ó. Que belezura. Ó. É bonita ou é bonita? Ó. Sala VIP, né? Então você imagina, você tá fazendo uma viagem pra cidade tal, 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 e você se depara com uma sala VIP dessa, que o cartão seu te dá acesso, ou é ilimitado ou não é. Por isso eu falei pra vocês pegarem um cartão aí, que seja do Cicred, que seja do Crede Coamo, do Cisprime Nosso, que seja do Cicobi, o The One, ou que seja o Limited, o Dux. Porque você tendo um cartão ilimitado, você não tem perrengue das suas viagens, pessoal. Que nem esse menino que eu vi hoje. Se eu não tô ali, ele não entra. Não entra. Ele só tinha o cartão do Inter. Ele só tinha o cartão do Inter.